Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso momento semanal de respeito e empatia. Hoje é 30 de julho de 2020 e eu sou a Juvalauer. E eu aqui do seu lado sou Cris Bartz. Olha, esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Se prepara que hoje é dia de muita escuta e ó, muito aprendizado. Bora para o recadinho dos nossos parceiros do Bradesco? Bora! A gente sempre fala aqui de ações que fazem parte do projeto Aliados pelo Respeito, né? A gente vai explicar o que é esse projeto. Em 2018, o Bradesco criou o movimento Aliados pelo Respeito internamente com o objetivo de discutir as perspectivas e as pautas relacionadas à equidade de gênero, etnia, deficiência, universo LGBTQIA+, e muito mais, para ser sempre bem plural. Isso é muito legal, porque ser aliado pelo respeito é potencializar a voz de pessoas e oferecer o lugar que elas merecem estar para compartilhar os seus ideais. Mas aí você me pergunta, como é que isso rola na prática? É assim, internamente eles têm os grupos de afinidade, onde um líder de cada frente atua ativamente com a área de recursos humanos, para trazer discussões sobre as mais diversas pautas. E nas redes sociais, o projeto está sempre junto das campanhas para garantir, também na publicidade, a desconstrução dos vieses antigos. Sabe? Opa! É aí que eles trabalham com criadores de conteúdo para ter sempre representatividade de pessoas trans, indígenas, negras, de classes sociais diferentes e com deficiências. E vai muito além. Não é só para falar das suas características, mas sobre o que eles amam, o que eles fazem, o que eles vivem e o que eles são. Houve só um trechinho de uma campanha em 2019 com uma família de pessoas GLBTQI+. Não existe dizer que uma mãe não vai aceitar um filho porque ele é gay. Qual é a diferença? Como é que tu vai desprezar uma criança por elas, né, entre aspas, não ser como os outros filhos? Não existe isso. Meu filho, minha vida, minha pele. Eita, que até arrepia. É lindo demais, né? Opa! É muito. E para não perder nada sobre esse projeto, aí você já sabe, né? Olhe o vivo nas redes sociais e no YouTube do Bradesco. O pessoal retrata tudo lá, não deixa passar nem um tiquinho despercebido. Vai lá, acompanha e seja também você um aliado pelo respeito. Vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje é dia de ouvir o jornalista Jefferson Barbosa, que faz parte do Voz da Baixada. É sempre bom ouvir o Jeff por aqui. Ele veio falar, dessa vez, sobre o projeto LAB do Perifa Connection, feito em parceria com o Instituto Clima e Sociedade. Eles formaram uma turma para aprender sobre conteúdos a respeito de sustentabilidade nas periferias e mostrar tudo para a gente agora. Bora ouvir! E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Jefferson Barbosa, do Perifa Connection. A gente vai falar sobre o LAB Perifa Connection Clima e Periferias. Há uns meses atrás, a gente esteve aqui divulgando as inscrições, falando sobre esse processo, que é um processo de formação, mas um pouco diferente dos processos de formação tradicionais. É um LAB com uma turma jovem, moradores de periferias, negros, mulheres, LGBTs, e que são comunicadores, comunitários. A gente juntou uma galera, para passar os últimos três meses, debatendo diferentes temas acerca do clima, desse debate sobre meio ambiente, mas tentando trazer uma perspectiva diferente. Então, os pesquisadores, os produtores rurais, os professores, os ativistas que a gente trouxe para o espaço do LAB, trouxeram perspectivas que não as convencionais, nos espaços onde se debate clima e meio ambiente. Essa iniciativa só foi possível graças a uma parceria nossa com o Instituto Clima e Sociedade, o ICS. Nesse formato online, por conta da pandemia, a gente conseguiu ter participantes do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, da Baixada Fluminense, e também de outros estados, gente do Nordeste, gente da região Centro-Oeste, que participaram e que contribuíram muito para o resultado final. Um desses resultados a gente vai divulgar aqui hoje. A gente vai apresentar dois trechos de dois podcasts. Um é o Asas da Liberdade, esse feito pela Tainara Santos, pela Janaína Santana e pela Mariana Galdino. E pensando agora a questão do meio ambiente, o Ministério, com o Ricardo Salles, que fica cada vez mais visível como interesse do agronegócio, dos latifundiares, da bancada ruralista, fica cada vez mais evidente esse interesse de poder realmente adentrar dentro dessas instituições e poder adentrar dentro dessas lideranças. E o outro é o Equo ao Papo, feito pela Lorena Frois, a Gabriela Paiva e a Raíssa Faria e o William Torres. Penso até que nem a comunidade em si, mas os processos em que essas comunidades foram inseridas historicamente. Porque aí a gente vai ver um processo que a gente consegue responsabilizar, que são os processos históricos. Escutem, acompanhem e aprofundem os debates que surgem dentro dessa questão do meio ambiente. Só que nem sempre, por exemplo, faz o recorte de raça, quando fala de racismo ambiental, que é um tema muito pouco conhecido para muitas pessoas. E o quanto que esses podcasts também são resultados de discussões que às vezes são esquecidas, são deixadas de lado e que essa galera que se juntou no Lab Perifa Connection trouxe, né? Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Essa é a nossa sugestão. O debate climático, ele é muito importante e ele tem camadas que não são tão vistas, que não são tão conhecidas e que precisam também ser as vozes protagonistas, né? E que precisam também disputar essa narrativa que é o que se propõe o Perifa Connection. Muito obrigado e até a próxima. TETA No país, onde mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, a marca Natura lançou uma campanha do Dia dos Pais com a participação de Tami Miranda, um pai presente e apaixonado que é um homem trans e que foi alvo de ofensa nas redes sociais. Realmente, a Natura não precisa colocar paternidade assim, é melhor repensar. Eu já cancelei a minha compra na Natura. Dia dos Pais é pra quem é do sexo masculino? Ele nasceu com sexo feminino? E vai morrer assim? Até o pastor Silas Malafaia também se manifestou. A Natura querer colocar mulher como símbolo de pai é problema dela. Eu não sou obrigado a aceitar uma aberração dessas. Contrariando esse barulho nas redes sociais, as ações da Natura fecharam o dia em alta de 6,73%, registrando a maior variação positiva entre os papéis que compõem a Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Uma das explicações mais usadas para esse discurso de ódio é o fato de pessoas trans agirem contra a natureza. Porém, essa semana o perfil Biodiversidade Brasileira fez um fio no Twitter refutando essa platitude de que mudar de gênero contraria a natureza. Existem espécies de peixes e de sapos que mudam de sexo ao longo da vida. A gente não pode confundir comum com natural. Natural é nascer, crescer, reproduzir e morrer. O resto é construção. Faz parte da história e das narrativas que criamos e que nos fazem humanos. Ao que parece, o mundo do racional não dá conta de tudo que humano pode ser. E, nesse momento, a gente recorre à poesia. Nesse caso, a poesia de Kleber Mello. Entre transtornos de poesias e melodias, me reconheço trans. Transviado, em vias paralelas. Transbordo, no que já não cabe em mim. Transmigro, a cada manhã, transporto, por todos os portos, a paz das descobertas. Transmito, por todas as bocas, o enfado da certeza alcançada. Transmuto, o que jazia calado. Transformando em brisa, toda a tempestade, como um arauto translúcido a se descobrir na viagem. Transformo em cores, o breu dos meus abismos. Transpondo algo melhor a cada dia. Transpiro, quando só, no calor que irradia, transeunte da vida. Me redescubra, vivo. Então, hoje, a nossa missão é embarcar em uma jornada, em outras vivências, para encontrar nas dores vividas, nos desafios vencidos à humanidade que nos conecta. Hoje, a gente vai falar de vivências trans. Vem com a gente. E, para falar disso, a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial. A gente recebe aqui Letícia Alans. Muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão, Letícia? Eu sou uma pessoa a mais na fila do pão. Não sou ninguém especial. Eu não nasci no corpo errado. Nasci na sociedade errada. Não há nada de errado comigo. Nunca houve. Eu sou uma pessoa transgênera, porque eles acham que eu transgrido as normas de gênero que foram criadas há 10 mil anos para poder submeter as mulheres e gerar a dominação masculina. Eu não sou ninguém especial. Eu sou apenas... Não sou homem, nem mulher, nem trans. For Letícia Alans, uma construção de mim mesma, as ordens. Letícia, por favor, conta um pouquinho do seu papel como escritora, psicanalista, mestre em sociologia. Então, hoje a clínica é onde eu atuo. A clínica psicanalítica. Eu sou apaixonada com a psicanálise. E a clínica é o meu ganha-pão e é a minha forma de participar do mundo. Esse é o meu trabalho. Eu escrevo sobre a minha vida, eu escrevo sobre a realidade. Eu me considero hoje não uma pensadora, porque a posição que eu tive que chegar por fim da minha identidade de gênero me levou a passar a vida pensando nas coisas, tendo que me refugiar em mim mesma, com medo do que as pessoas poderiam fazer comigo. O que é trans, transgênero? Eu estava dizendo para você que infelizmente nós não temos uma homogeneidade de termos, nem de termos, nem de abordagens no país. Eu escrevi o único livro que tem sobre estudos transgêneros no país. A própria palavra transgênero aqui ela é totalmente incompreendida. Transgênero é apenas a pessoa que transgride as normas de gênero. E aí você tem N transidentidades, como travesti, transexual, crossdresser, drag queen, andrógeno, não binários. A identidade é a pessoa que se dá. Todas essas pessoas padecem porque elas ferem a norma, o dispositivo binário de gênero. Esse dispositivo é aquele que transforma macho e fêmea em homem e mulher e deixar o intersexuado no meio do caminho. Com a ajuda da Letícia, a gente vai navegar por quatro aspectos da experiência transgênero. Quem vai abrir cada capítulo é a Ariadne, pesquisadora, pedagoga, doutoranda em psiquiatria e psicologia médica na Unifesp e assessora de apoio comunitário na Unaids, o braço da ONU para AIDS e mulher trans. Ela é uma mulher extraordinária que compartilhou com muita generosidade a sua trajetória com a gente para dar o ponto de partida de cada discussão. Além disso, a gente vai contar com a experiência de transição da Amélia Molino, que é tradutora, escritora, designer de narrativa focada em videogames. A gente também vai conhecer a perspectiva de um familiar nesse processo de transição com o relato do Rafael Coutinho, filho da Laerte, e mergulhar numa história de amor e acolhimento com o relato do Jonas, namorado da Nathalie Neri. A Ariadne é uma das pioneiras na cirurgia de redesignação no Brasil. Ela conta para a gente um pouco do processo interno e institucional para se tornar a mulher que é hoje. É um processo longo, é muita luta, mas vale a pena? Eu escutei na rádio a notícia de que o Conselho Federal de Medicina tinha criado uma resolução que possibilitaria que pessoas trans fossem ao hospital das clínicas e fizessem acompanhamento até a cirurgia, que só poderia acontecer depois dos 21. Eu sou uma das pioneiras, né, na questão trans aqui no Brasil. Eu fui uma das primeiras a entrar no protocolo, indo de pesquisa do Conselho Federal de Medicina. Foi bem complicado ter acesso a tudo, né? Tinha um processo de avaliação que era praticamente insano. As pessoas, elas ficavam avaliando, muito estigmatizando mesmo, sabe? A coisa do que é ser travesti, do que é ser uma pessoa trans. Tentando marginalizar, meio que higienizando as identidades travestis como se elas não fossem adaptáveis a uma vida social, sabe? Então, na época, a gente precisava passar por uma avaliação muito rigorosa. Depois dessa avaliação, a gente passava por 10 anos, passando por terapia, como se os outros tivessem direito de dizer se a gente é ou não trans, se a gente tinha ou não direito a uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, cirurgia de prótese mamária, e a maior parte do processo de construção pessoal, né, ele foi permeado muito por outras questões que não a estética, principalmente por questões de valores e de entendimentos, assim. O que mais me deixa feliz nesse processo é que eu entendo o quanto a cirurgia foi positiva pra mim. A genitália era algo que me afetava demais. Passar pela cirurgia foi um processo de construção do meu eu individual que transpõe a questão do corpo. Mas isso não necessariamente vai acontecer com todas as pessoas. Não necessariamente as pessoas vão se sentir recompensadas, recompensadas a partir de uma mudança corporal específica. No meu caso, isso foi importante. No meu caso, isso foi muito válido. Mas eu reconheço que depois da cirurgia, o caminho foi ainda mais doloroso, assim. Porque na minha época, a documentação só era... A gente só retificava a documentação, o sexo de nascimento e tudo mais, depois que fazia a cirurgia e passava por várias perícias no IMESC. E essas perícias, pelo menos a perícia que eu passei, no meu caso, foi extremamente violenta. Com isso, eu não critico os aliados que encabeçaram a saúde trans no Brasil. Todos os médicos e todos os profissionais de saúde que encabeçaram essa luta no Brasil foram pioneiros. Foram graças a eles que a gente teve tantos avanços. Ah, eu me sinto muito feliz. Muito feliz hoje. Conforto com a minha própria imagem eu tenho, sim. Mas é engraçado, né? Que a gente sempre acha alguma coisinha que a gente queria melhorar, mudar. Quando a gente fez o episódio do Mamilos de Todas as Cores do Arco-Íris, que a gente recebeu um homem trans aqui, foi muito interessante e quebrador de paradigmas para a gente dele falar que não é definidor da experiência transgênero a cirurgia. Que você não precisa fazer a cirurgia para ser uma pessoa trans. E que ele, por exemplo, era um homem com vagina. E que ele não tinha problema nenhum com a vagina dele. Que ele não sentia, porque a gente vê muitos relatos, né? Para citar uma obra pop que a gente já indicou aqui no Mamilos, que é Pose. uma das personagens fala que ela tinha uma questão com o pênis dela que era incômoda para ela. Então, ela não queria, ela precisava muito fazer a cirurgia, ela fez a cirurgia, ela ficou muito feliz depois da cirurgia. Ela se reconhecia, ela era melhor, mais feliz, mais ela mesma depois da cirurgia. O que esse convidado do Mamilos trouxe é que isso não é definidor da experiência trans. Você não precisa ter essa experiência de, ah, eu nasci aprisionado num corpo que eu não reconheço. Ele falou, não, eu reconheço o meu corpo, eu reconheço a minha vagina. Só que eu sou um homem, eu sou um homem que tem vagina. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essas questões com o corpo, como é que a gente sabe? Como é que você sabe que você tem um gênero que é diferente do designado no seu nascimento? E qual é essa relação com o seu corpo? identidade de gênero não é definida por nenhuma carga genética. Ela é definida por um processo que nós chamamos na psicanálise de identificação. A identificação é um processo diferente de escolha. Eles usam muito esse termo escolha e por isso mesmo até dizem opção sexual, opção de gênero. Mas aqui não existe escolha. o que nós temos aqui é um processo de identificação, que é certamente um dos processos mais pesados, mais fortes e mais definidores que nós temos na constituição da subjetividade de cada um, na forma como cada pessoa se torna sujeito da história. Então, nós não sabemos exatamente como a subjetivação acontece, de que forma ela opera, porque o número de variáveis é muito grande, entrando, inclusive, a questão do corpo, entrando toda a carga emocional, a carga cultural que ela recebe dos pais, da escola, mas a identificação acontece, o processo de identificação uma vez que acontece, ele domina o indivíduo totalmente. Eu queria entender um pouquinho desse processo que você se entende e você começa a abraçar quem você é. Então, eu acredito que muitas vezes a gente deva olhar no espelho e falar, isso é coisa da minha cabeça, não é possível, de onde eu estou tirando essa história. E aí, quando a pessoa percebe que existe realmente uma necessidade de transgredir, me parece que o medo da solidão, de não vou me aceitar, eu vou perder tudo que eu tenho, é um grande divisor de águas entre ir para esse lugar que te pertence ou ficar nesse lugar que te foi dado. Eu queria, Letícia, que a gente conversasse um pouquinho sobre esse processo desse amor clandestino por quem você é e por quem você deveria ser. É terrível. Um breve resumo, eu vivi isso a vida inteira. Só que, ao contrário do que você diz, eu olhava no espelho e não dizia, esse não sou eu. Eu dizia ao contrário, esse sou eu. Mas é um eu que a sociedade não reconhece como tal. Então, quando eu conheci a minha companheira, com quem eu vivo até hoje, foi fantástico porque ela, o senhor, arquiteta, artista plástica, então ela sempre teve uma visão bem descolada da vida e eu era um executivo. Então, ela diz assim, eu acho que eu abri a porteira para você porque ela permitia que eu me identificasse no espelho com o cara que estava do lado de fora. Então, essa é a questão da identificação, porque para muita gente é básico mudar, tirar o pênis, colocar uma vagina, sabe, fazer essa cirurgia de readequação, se torna básico, é uma necessidade que não se explica. A transição, ela tem estágios, ela tem graus de profundidade, ela tem graus de aceitação, ela depende de muitos traumas, ela depende de uma coisa chamada desejo, que também não é respeitada. Olha, quando eu comecei a transicionar, eu tinha, até há pouco tempo, ainda tinha lá em casa, um quarto que eu chamava de cafofa, onde você tinha todas as roupas que eu não pude usar ao longo da vida, em fases distintas. Então, eu tinha mini cinto, você conhece mini cinto, é uma mini saia que é do tamanho de um cinto, não é? Eu tinha mini blusas, tinha mini cinto, tinha de tudo que você pudesse imaginar, porque você fica meio desvairado na transição, quer dizer, com o que é que eu vou me identificar? Então, eu vou ou não fazer uma terapia hormonal para poder acabar com os pelos, no meu caso, é uma beleza, porque eu nunca tive pelo, então, o que eu vou fazer? Vou tirar o pome de Adão, eu nunca tive, nasci sem ele. Todas essas coisas, inclusive, entram na composição de uma identidade de gênero, porque o modelo é fornecido pela sociedade. Aí você tem uma questão de ordem prática, que é um troço que nós chamamos de passabilidade. O que nós vemos, na verdade, é um show de horrores, porque a passabilidade é muito mais em função das suas atitudes, do seu comportamento no dia a dia, do que do corpo que você carrega. Então, existe, inclusive, muita doutrinação, porque há toda uma indústria de transformação. Então, eu não serei mulher enquanto eu não fizer uma cirurgia de transformação. não é verdade, não é verdade. Eu não serei homem se eu não tenho um pênis. Um grande homem que eu conheci, meu amigo, uma pessoa, assim, fascinante. Pênis, para ele, nunca foi um problema, assim como não é aqui, para o Tame. Eles confundem, hoje, inclusive, sexualidade com reprodutividade. Sexualidade humana é para o prazer, uma palavra maldita entre nós. Sexualidade é para prazer e gozo. Reprodutividade é para fazer menino. E fazer menino não precisa mais nem de pênis, nem de penetração, e brevemente não vai precisar nem de vulva. Isso vai ser feito por máquinas. Agora, você imagina, numa época em que há clínicas de reprodução humana por todo lado, operando de todas as maneiras mais loucas, as pessoas estão aí, não tem pau. Meu Deus, isso é de um atraso que não tem tamanho. Então, vamos encerrar esse bloco com o relato da Amélia Molino. Meu nome é Amélia Molino, sou tradutora, escritora, designer de narrativa focada em videogames. E não, por acaso, também sou uma mulher trans. É difícil pontuar quando realmente percebi quem eu era. O primeiro contato que eu tive com a ideia de ser trans aconteceu quando eu tinha uns 10, 11 anos. Eu estava fazendo a lição de casa, recortando uma revista para a aula, e no meio das perguntas tinha uma matéria sobre a cirurgia de redesignação de uma jovem na Alemanha. Isso me fascinou. Eu não entendia por que eu estava me sentindo tão feliz. Talvez, naquele momento, eu tenha percebido pela primeira vez que mudar era possível. Lembro de ter mostrado a matéria para minha professora e ela ter reagido com nojo. Ela disse que era melhor jogar aquelas páginas fora para ninguém ver. Eu não joguei. Eu fiz o oposto. Guardei a revista e continuei lendo a mesma matéria várias e várias e várias vezes. Eu queria manter aquela ideia viva na minha mente, mas, com o tempo, mudar parecia inalcançável para mim. Conforme eu ficava mais velha, tentava suprimir o desejo, a vontade de ser outra pessoa. Eu lembro de provar as roupas da minha mãe e da minha irmã quando não tinha ninguém em casa. Eu era bem andrógena quando adolescente e me ver através de uma outra lente naquelas roupas me causava uma alegria inexplicável. Ao mesmo tempo, eu ficava mal por sentir uma coisa tão boa. eu fui criada com um lar muito religioso e um pai abusivo que saiu de casa depois de uma briga comigo quando eu tinha 18 anos. Eu não tive mais contato com ele. Esse cenário de culpa contribuiu para que no ensino médio eu passasse a viver uma vida que não era minha, mas que eu via como uma, entre aspas, vida normal. Com 20 anos, eu me sentia completamente vazia, sem motivo para existir. nenhuma conquista parecia ser minha de verdade. Nada que eu fazia tinha real valor para mim. Nessa época, passei a acompanhar algumas discussões da comunidade trans. Comecei a ter contato com pessoas que passaram por transições e fui me informando sobre os tratamentos. Mas eu só observava. Eu tinha muito medo, achava que não podia confiar em ninguém para falar dos meus sentimentos. Então, eu conheci o homem que hoje é o meu marido. O meu marido também é uma pessoa trans. conheci o meu marido Alain quando ele estava começando a terapia hormonal. O contato que eu tive com ele foi muito importante nessa fase que eu estava. Ali eu vi o desabrochar de uma pessoa que se tornava cada vez mais feliz. Alguém que finalmente ganhava uma vida real. Acompanhar o processo dele me fez ter um contato mais profundo com o meu verdadeiro eu. Ao mesmo tempo que eu me encontrava, eu vivi um momento de muito estresse. Eu estava no auge da depressão e da ansiedade. Na época, eu decidi abrir o jogo para minha mãe e meu irmão. Eu fiquei apavorada só de imaginar ser rejeitada por eles. Mas eu fui aceita. E apesar de eles não entenderem completamente, me acolheram. De cara, eu busquei apoio psicológico para lidar com ansiedade, que era enorme. No começo foi bom, eu falava sobre muita coisa, mas eu não tinha contado para minha terapeuta que eu era trans. A terapia evoluiu e quando eu finalmente contei para ela, foi péssimo. Ela questionou se eu não estava, entre aspas, inventando coisa para me vitimizar. Eu não tinha mais como continuar ali. Então, eu procurei apoio em outros lugares. Fui atrás do Ambulatório de Generalidades da Santa Casa de São Paulo, que é um serviço voluntário, nem sempre tem vaga. Eu entrei num grupo de terapia voltado para pessoas trans. e no ambulatório comecei os primeiros passos para me apresentar para o mundo como eu realmente era. No grupo, eu percebi que não viver a vida que eu queria era exatamente o que me causava tanta ansiedade. Nesse meio tempo, eu consegui indicação para fazer tratamento hormonal pelo SUS, no AMA da Santa Cecília. A fila de espera para uma vaga é grande, mas pelo menos é uma opção gratuita. Agendei, esperei e em 2018 dei início a minha terapia hormonal. De lá para cá, tudo mudou. A minha vida deu um salto. Eu vi o meu corpo se transformar. A cada mês que passava, eu tirava uma foto para ver quanto eu tinha mudado. Conforme o meu corpo mudava, a imagem que eu via no espelho me deixava mais e mais feliz. E a minha cabeça também ia se recuperando. Ter suporte psicológico e o mínimo de acolhimento é fundamental na transição. Eu sou uma privilegiada, eu tive apoio. Eu não sou a regra. Dando uma volta pela internet, a gente se depara com muitos relatos de violência familiar e exclusão social. Por isso, centros de acolhimento como Casa 1 e a Casa Florescer, ambos em São Paulo, são tão necessários para que a pessoa trans em situação mais vulnerável possa viver sua realidade sem passar por tanto sofrimento ou negligência. Hoje eu sou feliz. Me tornei uma pessoa plena no momento que comecei a viver a vida que realmente me pertencia. Ser trans te ensina a se cuidar na marra. Você entende que precisa se importar com quem você é. Vamos falar de família agora. E a gente começa com o relato da Ariadne sobre como esse despertar da transgressão de gênero foi acolhido pela família dela. A minha mãe conta que quando eu tinha dois aninhos de idade ela já percebia o quanto eu era diferente e ela já enxergava que eu tinha uma alma feminina uma expressão feminina muito forte eu mostrava para ela que eu não gostava das coisas do gênero masculino que eu não queria ser identificada como menino, né? E quando a minha irmãzinha nasceu isso ficou muito mais forte aí eu tinha uma referência não só corpórea mas também uma referência de cuidado de cuidar da outra pessoa minha irmã foi a pessoa mais próxima da minha vida durante toda a vida a minha mãe percebia essas coisas com um certo receio depois que meu padrasto chegou em casa isso começou também a ser mais motivo de chacota você imagina uma criança de sete anos sendo chacoteada por coisas que fazia naturalmente eu era reprimida de todas as formas tudo que era natural para mim era um erro absurdo que eu estava cometendo e foi meio que assim que surgiu a consciência de que eu era uma pessoa trans e que eu não cabia no gênero que tinha sido designado para mim ao nascer era uma época muito que não se falava nada a respeito era muito difícil a gente ver pessoas que se mostravam e que demonstravam que eram felizes assim a gente tinha muita informação da marginalidade que chegava às pessoas por serem diferentes por serem trans por serem gays então eu me vejo crescendo a partir dessa década já uma expressão feminina muito grande e um medo que me acompanhava desde sempre de que isso pudesse ser algo errado de que isso pudesse machucar a minha família eu acho que eu poderia ter tido mais apoio na minha família mas eu entendo que devido à pobreza e a dificuldade que a gente vivia na época a minha mãe não conseguia dar mais atenção pra mim ela não conseguia oferecer mais pra mim mas os poucos momentos que eu tive do lado dela e que foram cruciais pra que valores fossem criados dentro de mim e eu pudesse seguir esses valores eu tive apoio de amigos da minha avó principalmente morei com a minha avó a minha avó a gente ficou juntas desde os 13 anos de idade até os 18 foi quando ela faleceu com câncer eu lembro de ter sofrido muito a perda dela minha avó era uma mulher muito pra frente do tempo dela ela criou os filhos sozinha era uma lutadora e ela enfim uma maior amor o maior amor que eu pude ter foi dela a gente se encantou tanto pela jornada da Ariadne porque ela é feita de rejeição e amor de preconceito mas também de perdão e reconstrução foi depois de ter tido um processo de reconciliação com a minha família eu passei pela cirurgia eu fui uma das primeiras pessoas a realizar a cirurgia aqui no Brasil pelo hospital das clínicas em São Paulo e pra mim foi uma redescoberta da minha mãe depois de tantos anos de afastamento em nenhuma atitude que ela tenha tomado mesmo quando eu saí de casa que eu tinha 13 anos de idade eu entendo que a atitude dela foi o maior ato de amor que ela poderia ter e quando ela abriu mão ela não abriu mão da filha ela disse assim eu acredito em você e eu sei que todo mundo tá errado eu só não consigo caminhar junto pra te apoiar então eu sei o quanto pra minha mãe faltou esse momento que hoje a gente tem e é tão maravilhoso que a gente é muito amiga mas eu sei que a cada conquista da minha vida os olhos dela vibram e é como se a felicidade que eu tenho fosse tão dela quanto é minha na sua vivência como analista de tantos anos o que você consegue dizer como a vivência trans uma coisa mais distanciada não falar de uma pessoa sair dessa perspectiva da história que a gente está contando e dar um zoom out qual é o impacto que a aceitação da família tem na vivência nas possibilidades que uma pessoa trans tem de ter uma vida feliz e completa olha eu acho que não é apenas com a condição transgênera não qualquer condição que diferencie o indivíduo ela faz com que ele necessite de um apoio extra e esse apoio em geral a gente espera que venha da família o que venha pelo menos de um gueto de um movimento que possa fazer as vezes da família infelizmente isso não acontece de novo na base da pirâmide a tendência das famílias na base da pirâmide é expulsar de casa porque a pessoa está endemoniada isso quando não manda para a famosa cura cura gay né eu já ouvi relatos terríveis de pessoas transgêneras que passaram por essa cura e que se recusam terminantemente a se considerar como gente né então essa vivência na base da pirâmide de novo é essa as famílias em geral não apoiam não vamos dizer que é 100% porque né agora nas classes médias né já que elas são plurais você vai encontrar comportamentos muito interessantes como de uma jornalista de São Paulo eu não vou citar isso aqui por favor cujo filho chegou pra ela ela é uma pessoa bem conhecida inclusive o filho chegou pra ela e disse assim mãe com seis anos você compra um vestido pra mim pra escola ela disse que sofreu né o estômago foi lá no fundo né descarga de adrenalina terrível e ela respondeu pra ele eu compro sim mas você tem ideia do tipo de enfrentamento do tipo de coisa que você vai ver ele falou tem mas não tem importância não eu quero um vestido ela teve que brigar nos relatos dela ela teve que brigar com diversas escolas pra manter esse menino na escola eu não sei como o caso tá hoje é um caso que eu acompanhei uns quatro anos três, quatro anos mas esse menino mudou de escola e ela sempre brigando com a escola quando eu ouvi o relato mais recente dela ele estava numa escola em que na festa junina ele foi de prenda né foi de prenda e pai de um aluno estranhou e disse pro filho que coisa seu coleguinha tá vestido de prenda e o menino respondeu pra ele ele gosta pai qual o problema sensacional então mas a gente tem uma estatística grande de pessoas trans em situação de rua e aí isso é muito reflexo dessa intolerância dentro da família porque se a gente for pensar eu me lembro de um momento em que foi difícil de grana eu estava muito preocupada dos meus dois pequenos e tinha acabado de comprar apartamento e as contas amontoando e eu estressada e eu lembro da minha sogra chegar pra mim e falar assim qual é o pior cenário porque você está sofrendo tanto qual é o pior cenário se tudo der errado você vai morar debaixo da ponte e eu lembro disso que eu entendi tipo porque que eu estava sofrendo tanto o pior cenário eu ia pra casa dela o pior cenário eu ia pra casa da minha mãe então o amparo da família é fundamental todos nós somos o que somos porque a gente sabe que a gente tem pra onde correr porque a gente se tudo der errado a gente tem um amparo então quando a gente pega um relato e a pessoa diz que ela foi expulsa de casa é difícil pra gente que tem o apoio da família mensurar o tamanho do abandono que é isso e o tamanho do impacto que tem em todas as decisões futuras que você vai ter na vida quando você não tem pra onde correr sim esse trauma permanece por toda a vida ele é uma ferida narcísica sem tamanho na vida da pessoa porque ela vai se compreender a partir de então como alguém rejeitado alguém rejeitado claro que a sociedade vai continuar rejeitando porque ela é uma transgressora a gente fantasia e romantiza muito trans é de transformação é de transubstanciação é nada é de transgressão sendo transgressão se for da parte da igreja é pecado se for da parte do sistema jurídico é crime e se for da parte da medicina é patologia porque é assim que somos tratados como doentes como delinquentes e como pecadoras você imagina quem é que aguenta carregar uma carga dessa eu com toda a formação que eu tenho sofro com isso você imagina uma pessoa em formação com seus 13 14 anos sendo expulsa de casa como pecadora como doente perversa olha ainda bota isso e sabe quem põe autoridades médicas psicanalíticas do país que escreve livro falando que é a histérica do século 21 né bota isso mas nem todas as vivências são assim e é por isso que a gente queria encerrar esse bloco com o relato do Rafael Coutinho eu sou Rafael Coutinho quadrinista artista plástico atuo no campo das artes há 20 anos e eu sou o filho da Laerte eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que falamos sobre o processo de transição para o meu pai a aceitação da mudança de gênero vem em etapas ao longo dos últimos 20 anos tudo foi muito íntimo e gradativo as mudanças elas eram compartilhadas comigo e com a Laila a minha irmã e com um pequeno núcleo de pessoas assim mais próximas primeiro soubemos da sua bissexualidade depois que gostava de se vestir com roupas consideradas femininas o crossdresser em seguida ela explicou que se sentia mais mulher do que homem e depois falamos mais sobre como ela se identificava como uma pessoa trans fomos aprendendo junto ela também estava aprendendo e dividia com a gente tudo com muita cautela e sensibilidade e até mesmo dúvidas a primeira vez que saímos juntos e ela estava vestida de mulher eu me lembro bem marcamos de tomar umas bebidas e comer algumas coisas no centro minha irmã eu Ilaerte e a Tuca a namorada do meu pai na época eu não sabia o que eu iria encontrar e o meu maior medo era que algo da personalidade dela tivesse perdido que a voz tivesse diferente fina algo do tipo fiquei com medo de achar engraçado e de começar a rir acredito que meu receio maior era que ela tivesse perdido a característica que para mim eram definidoras formadoras da minha identidade de filho quando eu cheguei no bar e percebi que era a mesma pessoa que eu amava só que mulher relaxei fiquei feliz de saber que meu pai estava mais feliz afinal ela tinha passado por anos de depressão pela morte do meu irmão e tinha sido anos muito duros para ela e para nós também aos poucos as coisas foram se ajeitando e aquela estranheza inicial se dissipou fizemos uma viagem para um evento de quadrinhos algum tempo depois fui visitá-la no quarto de hotel e ela começou a se vestir e eu fiquei sem jeito sem saber se devia sair do quarto para ela trocar de roupa ou se eu continuava lá como fiz a minha vida toda eu estava confuso eu devia dar privacidade devia deixá-lo mais à vontade para se vestir acontece que temos um humor construído em família que vem lá da minha avó e que certamente eu herdei do meu pai o nosso humor é debochado sacana não tem tabu que não possa ser desconstruído com uma boa piada infame isso é uma coisa que me encanta no meu pai ao mesmo tempo as coisas podem ser sérias e profundas e podem ser também engraçadas e ridículas existe uma inteligência emocional difícil de explicar Laerte é assim mas eu precisei desconstruir bastante coisa também por exemplo eu não tinha relações próximas com travestis salvo algumas poucas interações em baladas bares de ver na noite na rua e eu passei a conviver mais próximo de muitas delas por causa do meu pai apenas observando de longe um determinado grupo social você não consegue enxergar questões importantes e aspectos de vidas desse grupo mulheres trans são muito objetificadas sexualmente por homens há um jogo construído por séculos que resvala na prostituição na marginalização eu era parte dessa ideia torta pré-concebida e eu sou grato por ter passado por uma reeducação no meu olhar hoje eu sei que há subníveis horrendos de preconceitos que mantém pessoas trans marginalizadas sempre na condição de instáveis irresponsáveis loucas estamos longe de resolver isso mas me sinto mais capaz de enxergar esses problemas e mudar a minha postura eu entendi também que há um lugar no debate de gênero que eu ainda não alcancei um lugar que fica distante de mim porque leva uma vida mais próximo da heteronormatividade hoje em dia eu já reconheço a hibridez da minha identidade do meu desejo não ache que ninguém seja uma coisa nem outra enfim sempre fomos muito próximos temos muitos projetos gostamos de dividir a gente adora procurar coisas para fazer junto trocamos ideias sobre tudo criamos compartilhamos há também a vida de artista conversamos desde os assuntos mais sérios até falar merda e dar risada essa é a minha vida com meu pai e com a Laerte ai 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 meu Deus que lindeza agora a gente vai falar dos desafios que as pessoas trans enfrentam para ter acesso a renda e trabalho as barreiras começam muito cedo já na escola vamos deixar a Ariadne nos conduzir mais uma vez nessa jornada eu já tinha uma aparência bastante feminina quando entrei na adolescência era como eu me reconheci era como eu me via eu não tinha como ficar escondendo algo que era a minha natureza passei por diversas situações de discriminação e de agressão física na escola a mais grave delas me deixou bastante desfigurada eu fui espancada na porta do colégio eu lembro de ter ficado traumatizada durante algum tempo e parei de estudar depois de muitos anos foi que eu fui voltar para a escola fazendo telecurso e aí eu me preparava para as provas eliminatórias e aí eu me lembro eu fui muito bem na prova mas eu já assinava meu RG inclusive já tinha a assinatura Ariadne só que ela não batia com o documento que ainda não tinha sido retificado porque na minha época sequer podia retificar os documentos pessoais se não tivesse feito a cirurgia então a minha prova foi cancelada e eu tive que fazer outra no ano seguinte eu sabia que tinha dado o meu melhor eu sabia que eu tinha passado eu sabia que aquela etapa da minha vida já tinha sido concluída mas simplesmente minha prova foi cancelada e eu tive que fazer outra eu nunca paguei um centavo pela minha educação sempre estudei em escolas públicas eu sempre estudava 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 para conseguir passar com bolsa e ter a minha educação garantida sem precisar de mais recurso quando chegou a vida adulta conseguir emprego também era uma dificuldade muito grande eu cheguei a ter que me prostituir algumas vezes porque eu passava fome não tinha outra coisa de que forma eu poderia conseguir um trabalho eu trabalhei em tudo que você pode imaginar você precisava se sustentar não conseguia trabalho em lugar nenhum e aí o único lugar que tinha disponibilidade para te acolher era a prostituição eu percebo que tudo isso na minha vida me mostra o quanto a falta de oportunidade que as pessoas trans tem levavam elas a ter uma prostituição compulsória antes de conseguir aí me engajar numa profissão em que eu me sentisse realmente fazendo algo que eu estava sentindo significado na vida a gente avisou que a trajetória da Ariadne é cheia de reveravoltas foi o meio acadêmico que abriu portas para ela e mudou sua vida quando eu cheguei na carreira acadêmica aí veio um processo assim de oportunidades consegui fazer uma especialização fui convidada a fazer o mestrado em psiquiatria diversas pessoas me ofereceram um apoio e acreditavam no meu potencial e comecei a trabalhar na dependência química e também em outros espaços aí que cuidavam de HIV eu consegui um emprego no Cratode que é um centro de referência em São Paulo que é aberto à população usuária de droga e foi uma das experiências mais importantes da minha vida foi naquele lugar onde eu consegui enxergar o que eu poderia fazer para outras pessoas que também como eu tiveram tantas dificuldades de encontrar caminhos alternativos era como se eu estivesse estendendo a mão para mim mesma todas as vezes que eu via uma travesti uma trans na rua dormindo num papelão e eu tinha a possibilidade de tirar ela dali e ela não estava mais sozinha esse trabalho ficou conhecido não só pelo Ministério da Saúde como também pela ONU pelos organismos internacionais foi apresentado no 42º PCB em 2018 quando surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no Unaids fazendo um pouco mais por essa população trans que tanto sofre quando eu olho para trás e me vejo aos 20 anos trabalhando com telemarketing vendendo jornal e hoje chegando aos 40 como oficial no organismo internacional é claro que eu nunca tinha tido a expectativa de chegar tão longe mas eu sempre acreditei no meu potencial e sempre acreditei nos meus sonhos a partir desse relato como é que os preconceitos os desafios que as pessoas trans enfrentam numa tenridade quando a gente não sabe nem quem a gente é eu costumo falar dessa época da minha vida quando alguém me pergunta alguma coisa eu falo da época que eu ainda comia arranho porque é uma época que você não é dono de você mesmo dono do mundo você está descobrindo tudo receber esse grau de violência esse grau de interdição no início da sua vida como que isso impacta o resto da sua vida né é de forma total essa semana mesmo você sabe que para trabalhar na clínica a gente faz supervisão então há 20 anos eu estou com o mesmo terapeuta onde eu faço a minha supervisão e a semana passada me bateu uma crise de raiva sem tamanho e eu fui averiguar lá de onde que estava vindo essa raiva estava vindo eu examinei por causa de um episódio que eu presenciei eu fui parar lá no passado e me encontrei dentro das aulas de educação física que eu tinha horror de participar horror agora o problema é total normalização da ideia de que você já nasce pronto que o homem já nasce pronto que a mulher já nasce pronta em 1949 Simone de Beauvoir falou uma frase que hoje eu já vi escrita até em parede de cimentério que é ninguém nasce mulher aprende a ser e ela falou mulher porque se ela tivesse falado homem eles tinham decapitado em 1949 porque ninguém nasce nem mulher nem homem aprende a ser e aprende de forma compulsória porque o homem tem que ser homem a educação do menino se ele chorar é não chore porque o homem não chora e isso permanece há 60 anos era assim e continua a ser o menino se você quer saber como são as coisas vá numa loja de brinquedo eu fui comprar brinquedo com um neto meu de aniversário cheguei na loja a primeira pergunta que a vendedora te faz é menino ou menina eu peguei e respondi para ela de uma forma bem jocosa falei não tem idade ainda para decidir isso segundo dados do projeto além do arco-íris do Afroreg 72% das pessoas trans não conseguem concluir o ensino médio como que isso impacta as possibilidades de escolha de carreira de profissão de renda de liberdade de vida mesmo dessas pessoas então assim a gente vê no relato da Ariadne os alunos sendo violentos com ela então ela não se sentindo bem-vinda então se o ambiente escolar expulsa essa criança a gente tem essa estatística bizonha de 72% das pessoas trans não concluindo o ensino médio como que isso vai impactar nas escolhas de vida que ela tem no futuro olha esse dado numérico ele é complicado da gente assumir porque ele vai estar mais ligado às classes mais na base da pirâmide dentro desse ambiente patológico em que essas pessoas vivem patológico no sentido de não ter nenhuma habitação correta de serem submetidas a doutrinas malucas de pecado de uma série de coisas uma criança transgênera ali o destino dela é virar o viado da região dentro da escola ele não vai ficar porque ele vai ser agredido de todas as maneiras ele vai ser currado que é o outro termo para ser estuprado então ele já vai moldar todo um comportamento que mais tarde vai levar para onde? para a rua para a esquina para se tornar uma travesti e isso eu estou falando do macho que se identifica como mulher porque você tem o caso contrário também da famosa Maria Sapatão quer dizer figuras estereotipadas a partir da pobreza agora classe média é outra história porque eles estão resolvendo simplesmente botando nas clínicas sabe para fazer transição precoce agora o problema é com a escola a escola tem que acabar com essa divisão entre meninos e meninas você tem que educar gente não faz sentido a escola ser desse jeito a criança tinha que ser deixada ser ela mesmo você vê barreiras no mercado de trabalho para que a mulher chegue em posições como a gente viu na história da Ariadne de ser uma profissional reconhecida academicamente e ter um trabalho reconhecido na ONU que obstáculos profissionais as pessoas trans enfrentam para navegar nesse mundo corporativo enfim também é uma resposta que nós temos que ter necessariamente o corte de classe o corte de raça aqui porque ela opera de maneiras diferentes em diversos níveis você tem por exemplo pessoas trans que pela sua origem pela sua herança inclusive herança econômica de famílias muito abastadas elas já estão no mercado de trabalho não tem que dar satisfação a ninguém no entanto se você estava na base da pirâmide nossa se estava não se está porque o problema não foi resolvido o tratamento é outro primeiro a qualificação é precária o que sobra para fazer acaba que mulheres trans estão no mercado de trabalho muito na área de serviços de higiene pessoal cabeleireiros manicures coisa desse tipo ambientes que aceitam mais acaba sendo o grosso para não dizer que a esmagadora maioria dessas pessoas vão para a rua ganhar vida na prostituição o espaço de trabalho é esse e piora ainda a situação se a pessoa é preta se a pessoa é preta se a pessoa é pobre se a pessoa é periférica se ela está totalmente desabrigada ela está totalmente sem proteção da sociedade sabe isso isso me cansa isso acaba comigo porque eu quero um mundo onde todas as pessoas possam ser integradas pelo que elas são do modo que elas são então quando você vê essa essa escassez de oportunidade esse corte violento na vida das pessoas me deixa muito triste eu acho que deixa triste qualquer pessoa que tem consciência né pela coletividade vamos encerrar falando de relacionamentos amorosos e a gente volta para a Ariadne e suas reviravoltas com a busca por proteção e acolhimento por construir uma família em uma trajetória que começa com dor e violência eu tive dois relacionamentos na minha vida um deles foi o pai do meu filho o Hélio que faleceu há pouco tempo né os dois faleceram ele chegou suprindo uma carência de família ele vem de uma família extremamente machista e violenta ele tinha um histórico muito grande com abuso de álcool mas era uma pessoa muito brilhante tinha conseguido transformar a vida dele em determinado momento ter se afastado das drogas ter se transformado num professor e o meu relacionamento com a Hélio aconteceu dessa maneira meio que absurda eu era namorada de um amigo dele e eu não transava com esse amigo dele porque eu tinha medo de contar e aí ele me tomou do amigo numa dessas vezes ele trouxe o menino o Bruno o Bruno tinha dois aninhos ia fazer três pra minha casa e disse assim cuida aqui do meu bigado e aí eu falei assim cuido você vai voltar que horas ele falou assim não eu volto e não disse quando voltava ele voltou um mês depois e peguei amor por ele eu tinha medo de ir na delegacia pra dizer olha eu tô com uma criança que não é minha e quando ele voltou o menino tava bem a partir daí a gente meio que começou a criar o menino mas eu vivi muita violência doméstica e eu meio que me protegi da sociedade na época me escondendo nos braços de uma pessoa que também me violentava é engraçado que assim eu não tenho nenhuma mágoa eu não tenho nenhum ressentimento do Hélio e o tempo que a gente viveu junto que foram sete anos não foram sete anos sendo agredida as agressões elas começaram a acontecer principalmente depois que eu fiz a cirurgia depois que eu estava livre comigo mesma depois que a minha autoestima não tinha mais o medo da cirurgia pra me mostrar pro mundo sabe e aí a insegurança dele levou ele a questionar todo lugar de poder que ele sempre se colocou pelo simples fato de ser homem isso foi uma questão conflituosa e causou nossa separação depois disso a gente continuou tendo uma relação à distância muito em função do menino e meu segundo relacionamento foi o Leonardo que ele chegou e ele foi um divisor de águas ele foi a pessoa que me amava de uma maneira tão incondicional e tão perfeita e a gente era amigo e a gente compartilhava tudo eu muitas vezes me perguntava né nossa mas por que será que esse homem tão maravilhoso tão incrível gosta de mim por que será que ele me trata tão bem por que será que ele me trata como alguém que eu sempre quis ser tratada né depois do Léo eu acho que eu nunca mais me apaixonei porque ele me disse uma coisa que mudou a minha vida toda disse assim pra mim Ariadne você merece tudo isso nunca aceite menos ele se matou quando a gente tava tentando engajar ele num tratamento pra transtorno afetivo bipolar e era bem complicado porque ele não reconhecia a necessidade a necessidade de terapia a necessidade de fazer o tratamento como um todo né e ele foi um marco a Ariadne antes do Leonardo vivia muito em função de sonhos internos a Ariadne depois do Leonardo passou a enxergar o mundo e todas as possibilidades que o mundo tinha de coisas que eu ainda precisava fazer ele foi um sopro de vida e continua sendo uma inspiração de bondade muitas pessoas passam por essa vida sem sequer descobrir o que é o amor e eu vivi ele com tanta intensidade com tanta sorte que eu sou uma privilegiada eu queria que você falasse não da sua experiência pessoal mas da sua experiência como terapeuta da sua experiência acompanhando a história de muitas pessoas trans como a experiência de buscar o amor de buscar se abrir de se abrir abrir a sua trajetória as suas dores quem você é nesse mundo preconceituoso e hostil o oposto de amor não é ódio o oposto de amor é medo e onde existe medo não pode existir amor a relação de uma pessoa trans com o mundo é uma relação de medo uma relação de total exclusão aquela chamada síndrome do impostor em que você se acha sempre impostora mesmo ocupando o lugar que te pertence ela permanece na pessoa transgênera para a vida inteira e também nas relações amorosas você disse que eu tive a felicidade de estar com uma companheira que além de tudo de arquiteta psicóloga também ela foi fazer psicologia para se formar junto com a minha filha então no início foi muito difícil para ela porque ela dizia para mim muitas vezes para mim não faz diferença nenhuma você é a pessoa que sempre foi eu não vejo diferença eu sempre me vestia de uma forma mais despojada mais extravagante né eu era consultor e tinha brinco com alargador e era respeitada porque eu sou competente no que eu faço né então eu não estou vendo diferença nenhuma fisicamente a minha cara eu não tenho alteração nenhuma a não ser meus belos seios dos quais eu me orgulho para não porque foram feitos não tem implante não tem nada é meu mesmo estava aqui prontinho para desabrochar então o problema era eu eu que não me aceitava sabe e e como que eu projetava nela quer dizer numa relação em que há pessoas adultas maduras e preparadas não é difícil a gente identificar isso né e ela me acusava e eu ficava danada com ela mas que absurdo ou que você está falando que eu não me aceito que você me aceita menina eu tive que trabalhar duro na análise porque era eu que não podia me aceitar então se não fosse essa pessoa incrível que eu tenho né do meu lado para mim ecoa muito a fala da Aline Aline da Quebrada é uma pessoa muito vocal para falar sobre essa violência da mulher trans não ter o espaço de ser o objeto amoroso de ser o sonho de um homem né e e dessa violência que é te cobrarem de então peraí você não me falou que você era uma mulher trans então você me enganou então meu desejo foi enganado então eu fui ludibriado isso era uma miragem no deserto e ela fala bastante sobre isso assim foi tanto negado para mim esse espaço de amor de acolhimento que eu não quero não desejo mais isso eu queria que transcendendo a sua experiência falando mais da sua experiência como terapeuta você falasse sobre essa dor a Lin faz referência a estereótipos que o outro tem dela mas existem estereótipos dentro do gueto né de mulheres inclusive eu conheço esses casos não é nenhum nem dois de mulheres que se apaixonam por pessoas trans por mulheres trans e gostariam de ficar com essas mulheres e são repelidas repudiadas porque na cabeça das pessoas mulheres trans o relacionamento conjugal dela tem que ser com o homem eu mesmo participe com isso porque eu fui eu acho que a primeira que teve coragem de falar espera aí eu sou lésbica hein como então você faz uma transição para continuar com mulher sei se você for doida de largar minha companheira eu tenho que estar muito maluca pirada e eu não estou nesse estágio eu estou no estágio não é sobre ela né sobre você não é então é muito importante e eu reforço isso muito nos movimentos porque o movimento né os movimentos identitários eles têm que ajudar muito as pessoas a terem essa autoestima a eliminarem esse medo a se amarem e se respeitarem antes de mais nada né você mencionou aí a casa 1 né aí em São Paulo e a outra casa também que eu conheço inclusive o coordenador no Rio de Janeiro você tem a casa nem o indianara uma grande pessoa onde ali essas pessoas estão sendo energizadas elas estão sendo robustecidas por um amor por si próprias então é possível que esse amor por si próprio se estenda a outras formas de amor na sociedade eu não digo volto a dizer não é a relação conjugal porque essa é mais complicada né mas as relações de amor talvez a conjugal já não nos interesse tanto mas a solução que eu vejo para o mundo inclusive para todos analisando o que eu tenho hoje comigo é mais amor por si próprio porque todo mundo tem medo de que o outro veja quem eu sou de que me veja nu e que o outro me veja com os olhos que eu estou me vendo eu sou né um façante eu sou um impostor não sou nada disso não eu sou uma pessoa digna produtiva né uma pessoa muito feliz na fila do pão eu queria trazer para você um pouquinho dessa história do Jonas meu nome é Jonas Maria eu sou formada em letras e atualmente eu moro em São Paulo com a minha namorada eu escrevo contos crônicas e eu produzo conteúdo online sobre gênero e transexualidade as minhas referências de relacionamento sempre foram iguais as de todo mundo eu assistia filmes e novelas que ensinavam e ainda ensinam quais amores são válidos e qual é a maneira correta de amar durante muito tempo eu tive em mente um único modelo de relação possível um modelo heterossexual onde os papéis são muito bem definidos homem e mulher num amor romântico a união desses seres perfeitos onde a meta é ter alguém que nos complete e que viva a vida ao nosso lado para sempre na adolescência quando eu ainda me entendia e era entendido como lésbica eu tive dificuldade de romper com a lógica heterossexual num primeiro momento foi difícil entender que eu podia me relacionar com mulheres na sequência entendi que precisava romper com essa norma hétero que apresentava somente a essência do homem e da mulher mesmo em relacionamentos homossexuais antes da minha namorada atual eu tive um outro relacionamento sério com uma garota que durou cerca de um ano depois eu conheci a Nátaly que é a minha namorada até hoje a gente se conheceu online eu tinha um perfil fake no Orkut e ela também tinha um fake lá a gente conversava apenas por mensagem e na época não existia chamada em vídeo e falar por telefone era muito caro ficamos desse jeito online por um ano e eu oficializei o namoro na primeira vez que nos vimos e a gente se encontrou pessoalmente na época que começamos a namorar a questão da homofobia ainda era mais presente e por sermos um casal lésbico a gente enfrentou muitas dificuldades em família mas por parte da minha família um ano depois que já estávamos juntos eu comecei a entender a minha transexualidade de imediato eu não me dei conta do impacto que isso teria em mim na minha namorada e não demorou muito a perceber que seria uma questão eu não estava apenas curioso com um assunto novo na internet era mais que isso eu estava me desconstruindo como uma pessoa trans os primeiros meses foram muito delicados a Nátaly ela estava no auge do seu orgulho lésbico e de namorar comigo eu estava muito fragilizado tocado com tudo que eu estava lendo e descobrindo sobre a transexualidade infelizmente é comum relacionamentos lésbicos terminarem quando uma das pessoas se descobre trans natural que um problema comece a surgir afinal a gente está falando de duas identidades sociais que acabam entrando em conflito e no meu caso com o tempo e com muita conversa a gente conseguiu se entender e a gente chegou num ponto onde os dois acabaram ficando confortáveis eu tive a vantagem de não passar pela angústia de ter medo ou de ter receio de contar sobre ser trans para alguém porque eu me apaixonei toda a minha transição ocorreu com a Nátaly ao meu lado e a gente está junto até hoje e em janeiro a gente completa oito anos o receio de me dizer trans está na associação à violência que pode atingir por eu vivenciar isso nessa sociedade hoje em dia eu e a Nátaly a gente forma um casal heterossexual é raro rolar algum tipo de preconceito por parte das pessoas no passado experimentamos tudo o que um casal homossexual vive medo de andar de mão dada na rua medo de rejeição por parte de familiares receio de agressão todas essas coisas o preconceito hoje é mais pontual por vezes relacionado a questão interracial eu sou mais branco e a Nátaly é negra ou pela deslegitimação da nossa relação por eu ser trans mas no geral a gente não tem esse dilema eu vim para São Paulo há dois anos para ficar com a Nátaly e a gente mora junto desde então tem sido uma experiência totalmente nova para a gente afinal namorar por cinco anos à distância e agora estar junto é uma vivência intensa estamos conhecendo outras facetas e construindo um relacionamento novo é como se estivéssemos começando do zero tudo tem dado certo e a gente adotou até um cachorro é vida para frente fofo Letícia eu queria te fazer uma pergunta você já tinha uma vivência com a sua companheira em muitos anos de casada já tinha frutos desse relacionamento como que foi para vocês enquanto companheiras entender esse novo significado do amor o que inclusive me parece muito interessante depois de muitos anos de casado casar de novo mas me conta um pouquinho desse processo de redescoberta do sentimento e até da sexualidade quando tudo muda não é assim não é assim não mudou nada amor não muda quer dizer nesse depoimento que você leu aí a única coisa que manteve eles dois juntos né foi o amor amor é uma coisa que não dá para descrever o amor que pode ser dito com palavras não é amor o que eu insisto em dizer para você que quando há amor e eu conheço casas e mais casas a respeito a relação sobrevive quando não há ela nem se constitui né como acontece hoje infelizmente com a maior parte das famílias ditas cisgêneros heterossexuais que existem no país porque as pessoas estão ali fingindo né que são maridos fingindo que são mulher com casos extraconjugais tentando superar o vazio que se institui quando não existe esse negócio chamado amor que é um negócio que não dá para descrever o que é mas quando a gente já sentiu sabe eu digo para você uma certa altura da minha vida eu duvidava que isso existia mas depois de ter vivido pessoalmente a experiência de amor eu te falo eu tenho dúvida de tudo só não duvido do amor que linda que linda que linda amei que lindo jeito de terminar o programa não precisa mais nada qualquer palavra depois disso é excesso farol aceso vamos para o bloco do farol aceso o que você está gostando de ouvir de ler de assistir na quarentena nós resolvemos voltar para os clássicos sabe então esses clássicos maravilhosos que a gente esquece que existem ou filmes até relativamente recentes que a gente deixa passar eu vou deixar a indicação de um filme que me tocou profundamente sabe chamado é é diário de uma paixão lindo lindo e se acha lá no netflix inclusive né você já viu lindo eu amo amo foi um teste que eu apliquei para o meu marido que ele não passou e está comigo até hoje viu porque ele viu o filme e ele ficou falou ela não devia ter ficado com esse cara ela devia ter falado do mundo eu falei você não entendeu nada do filme mas é lindo eu amo esse filme aqui realmente é uma história de amor o Claire Delune tocando nesse filme eu lembro sempre eu amo esse filme que bom que a gente coincidiu e você Cris o que você indica eu indico você primeiro eu tenho duas dicas a primeira a ver com o tema é um drama coreano original netflix desse ano e Taiwan Classes é um dos grandes sucessos da netflix desse ano os dramas coreanos eles são bem tradicionais é tudo bem padrão tudo para reforçar a cultura é o oposto do cinema então quem está pensando em parasita que é super transgressor esquece tá drama coreano tv tv coreana é bem tradicional esse é um drama que tem todos os ingredientes viciantes de um novelão pensa a novela das seis novela das oito vai é a jornada do herói por vingança por justiça para derrotar o mal a corrupção o abuso de poder através da união de um squad jovem ambicioso leal e super diverso e tá aí a disrupção diversidade nunca aparece em drama coreano então você vê um ex-presidiário um negro uma psicopata e uma mulher transformarem em um squad que a gente vai amar é romper muito paradigma e eu acho que assim se a gente considera o meio o público e a proposta ele é brilhante em propor na forma como ele apresenta esse tema porque não é um manifesto não é uma obra seminal sobre a experiência trans tanto que a atriz a pessoa que faz a personagem trans é uma mulher então de maneira nenhuma representa sabe mas inclui uma pessoa trans na cultura pop coloca na boca e na reação de personagens os preconceitos que a audiência vai ter justamente pra conectar ao público tá tudo bem sabe a gente sabe que você se sente assim mas fica mais vive com a gente esses momentos cresce com a gente pode ser a primeira experiência de muita gente que tá assistindo com a jornada de uma mulher trans e pra uma primeira experiência dá uma quebrada nesse estranhamento e humaniza demais porque não tem como não se apaixonar por ela não tem como não sofrer com ela como não torcer por ela não tem como não vibrar por ela então indico bastante chamar Itaewan Classes 16 episódios como sempre é uma delícia porque a história vai, vai o arco termina e acabou não tem próximas temporadas e também indicar enquanto a Disney Plus não agracia o Brasil com a sua ilustre presença pra que a gente possa indicar o Hamilton pra vocês curtirem loucamente a gente já tem as músicas no Spotify e em qualquer plataforma de streaming a gravação do elenco original tá então depois eu conto todos os prêmios que esse musical faturou quando a gente enfim puder indicar mas enquanto isso basta dizer que conquistou o prêmio Grammy de melhor álbum de teatro musical então vocês realmente tem que escutar essas músicas que contam a história de um imigrante órfão miserável mas muito inteligente e ambicioso que foi um dos fundadores dos Estados Unidos então vai lá tomar banho cantando mais shot a plenos pulmões ter seu momento cinderela murmurando helpless durante a faxina cozinhar cantarolando satisfy e dormir embalando o sonho com that would be enough cara eu tô alucinada com Hamilton alucinada vão lá escutar a trilha que é muito gostosa e você Cris pode falar então quero indicar um filme que tem a ver com o tema tá que é uma história fascinante que também se acha no Netflix com muita facilidade é um filme de quatro histórias três na verdade que se interpenetram e esse filme se chama Super Deluxe é um filme hindu a terceira história é a história de uma mulher trans que sumiu de casa pra poder fazer transição então ela volta anos depois é uma história fascinante que eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui né a repulsa que a sociedade tem por ela como que ela é acolhida ou desacolhida dentro da família né e o filho dela que é a coisa mais fofa que você vai descobrir naquela história o cinema hindu tem feito coisas magníficas sabe esse filme eu amei dá uma olhada nele Super Deluxe tem um net muito bom ótima dica adorei já vou assistir hoje e você Cris eu revisitei uma obra que me inspira muito e que me sensibiliza ao extremo eu revi o documentário da Pina Bausch que é uma coreógrafa pedagoga dançarina e teatróloga alemã que formou uma companhia de dança que fala sobre a nossa existência com uma força que não te deixa respirar ela traz a dança para o palco com uma energia de vivência e com uma força tão arrebatadora que ou você vai chorar ou você vai sair correndo dançando é uma dança contemporânea teatróloga que cada um que assiste vai dar sua própria interpretação e a Pina tem isso ela tem isso de pegar as obras musicais ao redor do mundo jogar para sua companhia que são homens e mulheres de 30 a 45 anos então a gente não está falando de gente muito jovem porque precisa de vivência para interpretar aquela dor aquele repertório e tudo aquilo que a gente quer traduzir para a dor da vivência de uma vida adulta e ela partiu ela partiu de uma maneira muito abrupta e o documentário é do Wim Wenders que qualquer um que já assistiu a obra sabe que ele gosta da luz e do enquadramento para dar a perspectiva correta e fornecer emoção necessária para cada cena ele traz a Pina para um protagonismo que ela sempre mereceu e que ela já teve na sua própria obra e também reconhecida com o Modovar eu fiquei particularmente de novo emocionada de ver a obra de Leãozinho traduzida ali e de ver uma bailarina negra que pertence à companhia dela falando sobre o que ela representava para a vivência de jogar a dança contemporânea para aquilo que você não consegue explicar mas se assiste e sente esse documentário ele precisa ser assistido de uma forma muito específica ele pode ser assistido às sextas, sábios e domingos sempre ao cair da tarde de preferência à noite é importante ter algo que te ajude a relaxar o pescoço principalmente pode ser um chá mas você também pode ir numa cuba livre gin tônica ou um vinho entorpecer com o que a Pina fala para uma das bailarinas dela num momento específico da cena é um documentário que os bailarinos vêm trazendo um pouco do que ela faz mas está de forma aleatória está traduzindo muito mais a leitura da música que ela tem para trazer o repertório da dor da solidão e da vivência intensa humana do que narrar mesmo uma história mas ela fala eu acho que você precisa ser um pouco mais louca eu acho que é isso que eu pego desse documentário é a terceira vez que eu assisto e toda vez que eu assisto eu acho que ele traz para mim muito da vivência presente talvez a gente precise ser um pouco mais louco e se entregar um pouco mais a isso que não está no quadrado não está no prefeito não está no estigmatizado não está na norma eu acho que a Pina coloca isso de uma maneira muito poética e quando ela combina isso com o Caetano meu Deus do céu explode Pina Bausch você pode assistir partes do documentário no Youtube ou na plataforma de streaming Apple TV assinando Ju tem podcast novo para indicar para a gente hoje olha aí chegou na central de informação que o Plenai a plataforma de conteúdo sobre qualidade de vida e bem-estar está lançando seu podcast com histórias para refletir e são histórias reais e elas buscam nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos cada episódio vai mergulhar em um dos seis em um dos seis pilares do Plenai corpo mente espírito relações contexto e propósito fica o convite então para você tirar uns minutinhos do seu dia para se conectar com as histórias do podcast Plenai e com o momento presente faz esse teste ó quer um exemplo no pilar relações tem a Geise e o Abílio Diniz e vamos escutar um pouquinho do que eles falam eu sempre tive grandes metas na vida sempre busquei me superar sempre fui uma pessoa competitiva em busca de conhecer e desafiar meus próprios limites isso valia para o meu trabalho para os meus esportes que praticava e para a minha vida eu tinha sido casado e tive quatro filhos Ana, João, Adriana e Pedro posso dizer que tinha uma boa relação familiar meus filhos sempre foram muito muito importantes para mim sempre dei valor para as relações pessoais sempre soube que elas eram importantes mas hoje eu percebo que faltava alguma coisa e aí? foi com vontade de escutar? então procura pelo podcast Plenai em todas as plataformas de streaming tire um tempo para você hoje e reconecte-se Fala que te escuto bora para o Fala que te escuto? você pode nos seguir no Twitter no arroba mamilos pode como fez o arroba Antônio Cios puta que pai o que homem é o Paulo Galo o cara é um lutador trabalhador a sua voz reacende a esperança que estar pelo povo vale a pena eu me vejo nesse cara a Heloísa Ikeda disse a gente trabalha hoje em dia com tantos direitos já segurados que não imagino quanto foi preciso lutar para chegar aqui e o quanto ainda existe muita exploração e desigualdade a luta continua sempre graças à democracia o povo ficou apaixonado pelo galo como a gente já esperava tipo a Joana que reproduziu uma fala dele que disse eu não quero ser o Lula eu quero ser o Paulo Freire vamos juntos o galo de luta no mamilos pode esse cara tem minha admiração no Instagram você também nos segue no arroba mamilos pode lá a gente coloca os destaques do programa farol aceso e muito conteúdo especial além é claro das lives toda sexta para vocês sextarem com a gente essa semana a Cris vai sextar com a queridíssima Sara Oliveira eita que vai ser bom assim como fez a Débora Chaves que falou que episódio maravilhoso consciente de que precisa ouvir mais sobre esse assunto às vezes a falta de consciência de classe nos transforma em Dórias sobre rodas adorei a Pedro Tradias disse amei a conversa com o galo muito construtiva que pessoa incrível mas no fundo achei o episódio foi isso uma conversa quase não teve participação do João uma pena eu queria ter ouvido mais dele também a Sandra o dia disse que episódio curto meninas eu ficaria o dia inteiro ouvindo o galo falar parabéns episódio maravilhoso inspirador obrigada por toda semana trazer assuntos necessários de uma forma que todos possam compreender é isso dona Cris temos um programa temos um programa fica gostosa a sensação de mais uma Milos no ar o Mamilos é uma produção do B9 apresentação Juvalau Ericris Bartz coordenação geral de Carlos Merigo Juvalau Ericris Bartz direção criativa e edição Alexandre Potasheff produção Beatriz Fiorotto curadoria e roteirização de histórias Andréia Freitas apoio a pauta e pesquisa Jaqueline Costa trilhas de Andy Lopes identidade visual Bárbara Seward coordenação digital A.G. Barros Pedro Estraza Lucas Debrito e Iago Vinícius atendimento e comercialização Raquel Casmala Camila Maza e Thelma Zenaro até a próxima semana Mamilos jornalismo de peito aberto 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 aberto